Vamos lá, pessoal, explicando rapidamente como a gente vai tirar a corda do velão de aço. Aqui a presilha, vocês podem ver que é diferente, né? Então, o primeiro ponto vai ser vocês desenroscarem aqui a corda, tá? O meu já tá na hora também de trocar, ó, tá todo sujo. Então, a primeira parte vai ser desenrolar aqui as cordas. No próximo ponto, vocês vão pegar um alicate e vão pegar essa bolinha aqui e puxar, ok? E vai tirar a corda, você vai ver que vai ter essa pontinha, né, diferenciada, tá bom? E caso a escala do seu velão esteja suja que nem a minha, eu aconselho vocês pegarem uma escova de dente velha, tá? E passar nela toda, antes de colocar as cordas novas. Dei de passar a escovinha e também usei até um pouquinho de lenço umedecido, porque tava com a crosta bem assim, acentuada, tá? Então, eu passei a escovinha e depois um pouco do lenço umedecido e agora eu passei a flanelinha pra secar, né? Não passei nada muito úmido, tá? Meu lenço umedecido tava bem pouquinho, na verdade, ok? E ficou assim. Agora o próximo ponto é colocar as cordas. Agora você vai pegar a ponta dessa corda, tá? Vai ver, né, qual é a cor correta, vai introduzir aqui. E com essa parte aqui, ó, tá vendo? Tem um vãozinho nessa presilha, tá? Vocês botam na direção da corda aqui e pressiona somente isso, ok? E aí você faz isso com as seis cordas pra depois a gente ir prendendo lá na mão do violão. Já coloquei as seis cordas, você pode botar uma após a outra, tá? E vocês vão fazer aquele mesmo esquema do violão de nylon. Aqui fica a sexta corda, a quinta e a quarta. Fiquem atentos pra você enrolar, né, no mesmo sentido. E deixem um palmo de corda apenas com relação aqui ao braço do violão. E essa parte aqui depois da corda eu vou cortar com alicate. Porque eu não tenho necessidade, né, de enrolar tudo. Agora as seis cordas já foram colocadas, tá? E aqui eu coloquei no sentido anti-horário, essas três aqui. A sexta, quinta e quarta corda. E as três cordas-primas eu coloquei no sentido horário. Eu rodei no sentido horário e aí ficou dessa forma aqui. E agora eu venho com alicate e corto as madeixas, né, que sobraram das cordas. Tudo bem? Não esqueçam, tá, de pegar um afinador e botar, né, pra tocar como que soa cada corda. E você vai apertando até chegar na afinação correta. E aí E aí E aí E aí E aí